É rapaziada, mais um react aí ó, a torcida tá grande, hoje a torcida tá uniformizada também né, pode ver ó É a torcida uniformizada da TV Alviverde Vamos falar aqui com a rapaziada pra ver o palpite deles pro jogo de hoje, que é um jogo importante né, jogo nervoso Então vamos ver como que eles se sentem E aí Pepe? E aí Pepe, como é que é? É rapaziada, e aí, suave? Beleza Tá bom então Ah mano, jogo difícil né, clássico, não tem jeito, é jogo pegado Só que é aquela coisa, Palmeiras geralmente lá joga bem né, então eu espero que se mantenha isso E mano, afunde mais os caras aí que tão numa crise, sei lá né O Xembro que é capaz de ser mandado embora Então vamos ver Tomara né, mano E você, Bolo? Ah mano, eu... Você vai no palpite... O menorzinho não tá aqui, eu vou na dele, 3x0 3x0, caralho Ele não falhou o meu aí mano 2x0 Palmeiras Gustavo Gomes e Mike Eu vou no 1x0 Palmeiras aí Devolve Devolve, Rony Devolve, mano Caralho Vai tomar no pano Caralho, Rony Ah, vai se fud... Cara Vim do teu lado, pô No meio do canto Fala pro Zé Rafael, Zé Rafael Ele tava longe pra caralho do gol, mano Ele não tava perto, mano Eu acho que foi até o atleta técnico do Aça Ah Ele não tava perto do gol, tá ligado? Se ele tivesse perto, ele não é que tava longe pra caralho Lá Cai no chão, Zé Faz a falta aqui Faz a falta, mano Olha isso, velho Caralho, meu Beleza Boa, Everton Boa, gigante, caralho Gigante, Everton Vamos, Balmeiras Caralho, que... Não pode perder essas bolas aí, velho Consegue o caminho aqui agora? Porra que assim Quando você precisa, ele aparece Caralho Ah, não, não Ele vai expulsar? Vai, o Murilo que reclamou Tá expulso, Murilo Ah, não, mano Bora com isso, caralho Mas isso não existe, velho O Murilo falou alguma coisa pra ele Então deixa o amarelo pra ele Boa Vira tudo Vira tudo Vira tudo Caralho Vai com o mano do céu Vou montar, ele perdeu Vai se fuder, mano Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Ah, mano Caralho Caralho Vai que era gol, mano Mais dois Nossa, que filha da puta, mano Cara, que chance Vai chamar, falei? Falei que vai chamar Vai expulsar, caralho Cê é louco, foi muito feio, mano Cê é louco Foi no joelho do moleque, caralho Olha isso, mano Olha onde foi o carrinho, cara Nossa, mano Que isso, mano Olha, ó Ó, pra quebrar a perna do moleque É dois palitos, mano Nossa, cê é louco, mano Que que é isso, mano Não, cê é louco Cê é louco Tem que dar falta, né Vai expulsar Será que vai dar falta, né Vai lá, ele vai expulsar, caralho Caralho, mano Matava ele, mano Nossa, matava o jogo, mano Ele ganhou gol e mais a expulsão, né Matava o jogo, matava o jogo, mano Nossa, quase quebrou a perna do moleque Caralho Cê é louco, mano Cê é louco, mano Quase quebrou a perna do moleque, mano Ah, mano O Breno Lopes, mano Cê é louco, velho Cê é bom de ele, mano Cê é louco, velho Cê é louco, velho Puta que ele esperou o Cassio voltar, mano Que isso, mano Nossa Vai tomar no cu, caralho Que isso, mano Vai tomar no cu, porra Vai tomar no cu, porra Amarelo, porra Caralho Filho da puta Eu acho que caiu Vai com o grito de vocês Caralho, mano Que isso, mano Vai se fuder, porra Cadê a bola, mano Olha isso, mano Vai tomar no cu, caralho Ah, caralho Vai tomar no cu Vai tomar muito fudido aí Cê é o Dudu com esses filha da puta Que ele tem no banco Cê é louco 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 O Santo do Palmeiras O Santo do Palmeiras Mano, olha isso, velho Olha isso, velho